Continuando aqui na onda do Bzinho, olha Bzinho, jogou o braço legal, essa manobra pode ser um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais atrás, aí vem a Esmir, e a Esmir isso aqui é que não pode, olha só, esse braço tem que vir por baixo, e esse aqui já tem que estar para tocar na água, isso daqui faz você usar demais a borda da prancha, e a prancha vai ficar assim, vai acabar cravando de borda, dificultando o seu surf, entendeu Dona Esmir? Vamos dar continuidade, olha, ali sinceramente eu tinha que ter levantado o fim da prancha e ter dado na lata, apesar de ter um cursor pedido do seu lado, olha, aqui eu espero que você bote a sua prancha, aqui, olha, lá, o rápido com velocidade, voltando para cá, também rápido com velocidade, entendeu Dona Esmir? Vamos chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá, deu uma batida, só que vou fazer uma curva embaixo, aí vem o dia de novo, olha, a chanta boa, nossa, está um pouco esticada no movimento, aí vem o Rafael, olha, muito calmo, e aí vem a ajuda em uma onda boa, ali é a cutback, a parte gorda na onda, puxa e bate nas panas, ele não salga, então toda a sua batidinha estava um pouco atrasada, vizinho veio na onda, olha, agora a tua manobra entrou num lugar um pouco mais crítico, mas tem que ter mais raça, levantar mais o bico, olha a minha loba rabeirando, já vem ele, isso, minha loba tentando, boa manobra, foi espremido, mas foi com raça, olha, olha onde você veio, olha, olha onde você botou a prancha, bom que você entrou por dentro da espuma e voltou, mas é um bom começo, estou gostando disso daí, estou gostando, aí vem Asmir, está olhando para o lado errado, você tem que estar olhando para lá, já olhar para a manobra, está olhando para baixo, e agora Asmir, abaixa esses braços Asmir, o que esse braço está fazendo aqui Asmir? Vamos botar esse bracinho aqui atrás,